olá 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 ol Tá um pouquinho suja Eu vou limpar Agua micelar, água micelar, água micelar Limpando, limpando, limpando Limpar mais, limpar mais Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Se não, eu não limpo mais a sua pele Limpa, limpa, limpa Prontinho, prontinho, prontinho Agora nós vamos passar, passar, passar O espalhante, espalhante, espalhante Esfalhante, espalhante, espalhante Esfalhante, espalhante vamos esvaler vamos esvaler 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 Vamos passar esse tag pra ajudar a esfoliar Tá bom? Então vamos lá Não, 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 não Não, 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 não Prontinho, prontinho, prontinho Esfoliar, esfoliar, esfoliar Prontinho, agora vamos, vamos Retira, retira, retira Retira, retira Passa no gosto, passa no gosto Passa no gosto, passa no gosto Passa, passa, passa 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 Passa, 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 limpando, 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 Vitamina C, 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 Vitamina Prontinho, prontinho Pronto, pronto, pronto Passei no rosto todo agora, agora, agora Vamos espalhar, espalhar, espalhar Tá batendo muito forte, batendo muito forte, batendo muito forte, não, não, não Tuk, 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 t Espalh, espalh. Agora o próximo... Vamos passar para o emprego. Achei, tu lava. protetor, protetor vamos lá, vamos lá sem protetor, só lá protetor, só lá protetor, só lá não é demais não é demais, não é demais agora sim prontinho, prontinho vou espalhar por último agora agora vai espalhar 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 espalha, 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 espalha que que espalha mais, que que espalha, espalha, espalha espalha, espalha espalha, espalha espalha, espalha espalha, espalha Prontinho Limpeza de pele Feita Feita Espero que tenham gostado 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 Beijos Beijos E até a próxima 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 Próxima